Então, é que na parte de cima eu coloco uma blusa bonita, que eu mesma costurei, eu arrumo o cabelo e tal, mas na parte de baixo, ó, pijama. Sabe quando você tem um problema e você cria uma solução sozinho, mas depois quando você vai ver essa solução já existia, que outras pessoas já criaram? Então, acontece muito por aqui e acontece também com as minhas alunas. Vira e mexe, uma vem com uma super solução, assim, que inventou sozinha, mas quando a gente vai ver é uma solução que já existe, já é conhecida, só foi lá no mundo das ideias, acessou e trouxe. E aí que eu estava com um problema. Eu não tenho aqui no meu ateliê um lugar específico pra passar as minhas peças enquanto eu costuro, abrir costura e tal, essas coisas. É tudo na lavanderia e é longe, né? Dá assim, tipo, dá espaço. Não, brincadeira. Só que não é produtivo ter que sair cada vez desse ambiente lá. Principalmente na hora das filmagens, porque o ambiente da minha lavanderia é mais escuro, não dá pra ficar levando toda a máquina e tal pra lá, Então, sempre na hora que eu preciso filmar passando, eu trago pra cá. Mas não estava sendo produtivo. E aí, que conhece Belpeste? Eu fui numa palestra aqui na cidade da Belpeste, muito legal, e ela falou que sugeriu um exercício pra que cada vez que você tenha um problema ou alguma coisa que te incomode, ao invés de você ficar reclamando, sabe? Sofrendo por causa disso, você procure alternativas pra solucionar esse problema. Exercitar o teu lado de solucionar as coisas, de criar soluções pras coisas, ao invés de reclamar. E eu tenho exercitado esse lado, porque naturalmente nós somos reclamões, né? Não sei vocês, mas vou falar de mim. Naturalmente eu sou reclamona. Mas venho exercitando esse meu lado de criar soluções, ao invés de reclamar só das coisas. E aí que eu criei uma solução. Pensei, puxa lá vida, vou fazer uma tábua de passar que fica em cima da mesa. Mas aí você vai procurando na internet e já existe. Já existe vídeo de passo a passo. E muito legal, assim, coisas bem bacanudas com essa ideia de tábua de passar em cima da mesa. Principalmente pra quem faz patchwork, que tem que ficar passando mesmo. Cada costurada passa pra ficar bem bonitinho. Então, se você também tem essa necessidade, hoje eu vou mostrar como eu vou fazer a minha tábua e fazer um vídeo de conversas. Então, já falei pra vocês, agora vocês são meus colegas e ficam me ouvindo. Ouvindo as minhas besteiras e os meus pensamentos e as minhas loucuras. Mas vamos lá. Eu peguei um pedaço de MDF que eu tinha aí já. Nós tínhamos feito uma prateleira uma vez no apartamento onde a gente morava. E aqui a gente não tava usando. E o meu marido cortou pra mim. Se você conhece a história da prateleira, deixa eu defender meu marido, porque... Vocês não tem noção de tudo que eu peço pra esse homem fazer. A minha cabeça não para. E a cabeça dele também não para. Então, ele também tem as mil ideias dele e eu ainda fico atrasanando ele. Mas eu ia fazer sozinha com a Serro Tico-Tico. Porque, né, chega de desculpas. Mas, ele fez pra mim. Eu desenhei mais ou menos como eu quis medir e ele fez. Então, não tem regra. Não tem um tamanho certo. Não tem nada. Você faça... Inclusive, tem um vídeo da Belinha Arteira no YouTube aí que ela faz quadrada. Não retangular. Então, não tem necessidade de fazer de um tamanho certo ou não. E se vocês quiserem mais vídeos a respeito desse assunto, procurem sobre Fabiano de Oliveira. Ele também tem uns vídeos bem legais ensinando. Mas não tem segredo. Não tem segredo. Um pedaço de madeira que meu esposo gentilmente cortou pra mim com a Serro Tico-Tico. Uma espuminha. Essa aqui é enchimento de patchwork. Eu comprei pra fazer o colete que eu já ensinei pra vocês. Um colete fofinho. E sobrou. Mas é muito barato. É R$6,00 o metro. E só precisa de um pedacinho pra deixar mais fofinha a nossa mesa. Um pedaço de feltro pra pôr em cima dessa espuminha. Pra não ficar direto na espuma assim, né? Ficar mais firminha. E um pedaço de tecido. Eu tô usando um retalho que foi daquele vestido que eu costurei. Ele é cheio de retros e tal. Remete à costura. Acho que vai ficar legal. E recortei ele um pouquinho maior do que o tamanho da madeira. O Fabiano faz tudo com grampeador. Ele tem um grampeador assim mais forte. E fica realmente mais legal, mais profissional. Mas eu não tenho esse grampeador. E não vou comprar. Então eu vou fazer o meu tudo com cola quente. Vou só passar um pouquinho de cola aqui. Assim, só bem pouquinho. Pra prender a espuma. Não tem segredo passo a passo. Por isso não vou fazer nada muito específico. Agora eu vou prender. Também passar uma colinha assim só pro feltro não sair. E agora eu vou pôr o tecido. Que eu cortei com sobra. E vou prender. Aqui a gente vai ter que caprichar um pouco mais com a cola. Pra ficar bem preso. Gente. E esse exercício de criar soluções ao invés de só reclamar. Tem mudado o meu dia a dia. A gente não repara em quanto das coisas a gente reclama. O tempo todo. Mas se eu ao invés de reclamar a gente procurar uma forma de solucionar isso. E mais assim. Eu fico. Todo mundo agora de. De incentivar meus filhos. Principalmente o mais velho. Que já tem oito anos. Cada vez que ele vem reclamar de alguma coisa. Eu tento exercitar nele uma forma de resolver aquela situação. É mais fácil quando é pros outros assim. Quando não é pra gente né. Porque as vezes tudo que a gente quer é reclamar. De alguma coisa. Quem nunca né. As pessoas nem querem solução. Elas só querem o direito de poder reclamar um pouquinho. Mas isso não é produtivo de forma nenhuma. 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 A gente gostaria de fazer. Se planeja pra fazer. E acabar não fazendo. Porque não é prioridade assim. Tipo essa mesinha. Tava nos meus planos. Eu tive essa ideia há algum tempo já. Mas. Não era prioridade. Sempre tem outra coisa pra fazer na frente. Mas esse negócio de vídeo todos os dias. Tá me ajudando a. Pôr essas coisas em dia. Porque. Eu preciso de ideias. Que tenham a ver. Com costura. Que. Promovam. Melhorias no nosso meio. Seja de dicas. Ou seja de. Dia a dia. Ou do que for. E aí. Eu pus na lista. Todas essas pequenas melhorias. Que eu tenho intenção de fazer pro meu ateliê. E que podem se estender. Essas ideias aí. Pra vocês. Então. Além de tudo. Esse um mês. De vídeos da costureira. Ele está fazendo bem para o meu ateliê. Olha aqui como ficou a parte de trás. Não está bem acabado. Ainda não está bonito. Mas. Eu vou. Eu não tenho nenhum viés. Que combine. Tenho só viés azul e preto. Ali não vai ficar legal. Eu vou dar um acabamento aqui atrás ainda. Numa próxima oportunidade. Ou a próxima vez que eu for na loja de armarinhos. Eu vou comprar alguma coisa. Pra dar esse acabamento aqui. Mas olha aqui. Que bonitinho. Que interessante. E que prático vai ser de agora em diante. Costurar. Aqui mesmo no ateliê. Eu pretendo comprar um ferro. Daqueles pequenininhos. Sabe? Porque o meu ferro é muito estrombolhão. Eu fico de cara. Mas eu fico absolutamente de cara. Com a criatividade dessas pessoas da internet. Sério. Dá pra você ter uma vida otimizadíssima. Só com as ideias que essas pessoas trazem pra gente. Olha.